Quando a gente vê a receita pronta, dá água na boca e carne vai bem com quase tudo, não é mesmo? Gente, é uma receita fácil e saborosa. Quem garante é o Chef Joel, se é verdade então? Verdade. Essa receita nossa, ela é super mega fácil. E detalhe, hein? Essa receita eu guardo ela debaixo de sete chaves. E vocês são exclusivos pra gente nessa receita hoje. Faz o seguinte, prepara papel e caneta e vamos aos ingredientes. Anota aí. A gente precisa de uma peça de cupim. Tem que ser um mais gordo. O ideal é cortar ao meio. Duas cebolas pequenas picadas, seis dentes de alho picados, 400 gramas de mussarela, uma colher de sopa de sal grosso e uma colher de sopa de tempero completo. Você pega uma peça de cupim, você vai cortar ela ao meio e a gente vai colocar ela pra marinar com os temperos. Os temperos que a gente tá utilizando, nesse caso aqui a cebola, né? A quantidade que a gente colocou que são duas cebolas. A gente vai colocar também junto aqui o alho, que são seis dentes de alho misturado. E a gente colocou aqui uma quantidade, isso aqui depende de você, mas a gente colocou aqui uma média de uma colher cheia de sal grosso. Então colocar uma colher de sal grosso e também uma colher de tempero completo. Esse tempero é a sua escolha, tá bom? Quem gosta de pimenta pode usar o tempero completo com pimenta? Pode usar o tempero completo com pimenta tranquilo. E detalhe, viu? Se você gostar de pimenta do reino, coloca pimenta do reino que fica muito saboroso. Aqui a gente vai passar por uma vasilha maior, a gente mexer ele, né? E isso aqui ele vai ficar marinando uma meia hora, tá? A gente muda ele aqui, deixa ele aqui marinando. E com todos os temperos dele aqui dentro. Aí aqui ele fica meia hora dessa forma. Depois aqui, a gente vai colocar ele no ingrediente principal daqui, que a gente não falou ainda na receita. Ô Joel, você falou o ingrediente a mais aí, mas a gente não chamou ele nos ingredientes, não? Agora que a gente vai entrar com ele, ó, isso aqui é o nosso carro-chefe. Isso aqui é aquele saquinho tradicional que você compra em qualquer supermercado pra colocar frango. Então esse aqui a gente vai colocar depois de marinar ali meia hora. Você vai colocar nesse saquinho, você vai lacrar ele não 100%, deixando um pouquinho aberto. E aí ele vai cozinhar. Aí a gente vai levê-lo pro forno. Vou te mostrar agora como que faz. Tem que adicionar todo o tempero, né? Todo o tempero, né? Todo o tempero vai ficar aqui. E detalhe, viu? Isso aqui fica tão suculento, tão suculento no final, que você vai espantar. Porque o cupim, a tendência dele é soltar um pouco de água e um pouco de gordura. Então ele fica muito suculento. Ele vai cozinhar, na verdade, aqui dentro. Eu vi que você escolheu um cupim mais gordo. Por quê? Porque o cupim mais magro, ele fica um cupim muito seco. E pra essa receita nossa, pra ele casar bem com o que, né? Que a gente vai finalizar, ele tem que ser um cupim mais gordo. Ô, Joel, você usou um enforca-gato pra não derreter. Isso. De plástico, hein? De plástico. De plástico que vai lá no forno e não derrete. Que já acompanha junto com o saquinho. E você deixou um pouco aberto aí? Um pouco aberto aqui, ó. Aqui é pra ele respirar. Vai ficar marinando por quanto tempo assim agora? Aqui ele já tá meia hora. Então agora a gente vai levar pro forno quatro horas de fogo baixo. Quatro horas se passaram, e agora? Agora a gente vai retirar ele. Deu pra sentir o cheiro? Demais da conta. Deixou um pouquinho aberto, né? Gente, o cheiro tá espetacular aqui de fora. Vamos ver como é que tá aqui agora? Hum, o que que é isso? Ó, aquela água que você falou. A água tá aí, ó. Você viu que a gente não colocou nada de líquido? Ele soltou o líquido todinho? Líquido e um pouco da gordura também do cupim, né? Um pouco da gordura. Beleza? Vamos abrir lá agora? Bora. Então vamos. Olha aqui pra você ver, ó. Dá uma olhada. Será que tá desmanchando? Ó. Olha aí. Olha aqui pra você ver. Vou te mostrar aqui pra gente tirar a prova. Ó. Aqui. Gente, isso é gostoso demais aqui. Olha aí. O cheiro tá espetacular. Muito gostoso. Massinho. Vamos montar ele agora? Vamos lá. Agora a gente vai fatiar ele, né? Geralmente esse cupim a gente já cortou ele lá no meio. Então agora a gente vai cortar ele de novo. A gente vai abrir ele pra montar o prato, tá? Ó, pra você ver o tanto que tá macio. Corta com facilidade, hein? Ó, não. Aqui, olha aqui. Olha aqui. Dá uma olhadinha pra você ver. Olha ele por dentro, onde é que fica. Olha aí. Tá suculento, viu? Isso aqui é tão suculento que até banguelo come. Vou confessar uma coisa, viu? Eu gosto muito de queijo e eu tava preocupado já que o queijo não tava aparecendo na receita. Pois é. Agora é a hora da gente acrescentar o queijo na receita. Eu vou mostrar pra vocês aqui montando ele, né? A gente já cortou a peça. Então, gente, queijo é a vontade, viu? Se você quiser colocar... Eu coloquei aqui na receita 400 gramas. Se você quiser colocar uma quantidade maior de queijo, pode colocar. Não tem problema, tá? A gente vai montar ele aqui. Eu vou te mostrar como que fica a finalização dele. Rapaz, queijo combina com carne, combina com tudo. Então, pode ser bem generoso, né? Queijo, na realidade, tem que ser bem generoso. Ele combina praticamente com tudo, né, Léo? O tempero dele tá concentrado aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar um pouquinho aqui, ó. Pra ele ficar mais molhadinho. O que tava macio, agora ficou macio e molhado. Beleza? Ó, pra você ver até aqui, ó. Tanto fica bonito. E coloque muitas fatias de mussarela pra cobrir. Joel, você tá voltando com a receita pro forno, hein? Agora é que a gente vai finalizar ela. Pensa esse queijo que derretido, como que vai ficar, ó. Vamos lá. Aqui é só pra derreter, tá? É coisa rápida. Quanto tempo, mais ou menos? Em torno, mais ou menos, de 5 minutos, no máximo. A receita tá pronta, Joel? Prontinho. Tá aqui. Agora vem a finalização do prato. O que a gente vai fazer com esse maçarico aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gente do céu. A gente tá ficando espetacular. A finalidade de passar o maçarico é qual? Só pra ficar crocante. O queijo fica crocante. Agora sim, tudo pronto. Prontinho. Agora é só a gente degustar. Gente, agora chegou a melhor hora, né? Vamos experimentar. Mas vou te contar uma coisa. O Joelso, ele é um chefe bastante conhecido. Agora me conta uma coisa. Você que, vamos dizer, você que criou essa receita? Na verdade, essa receita, eu criei ela há muito tempo. Isso é uma edição limitada. A gente coloca ela algumas vezes só, né? Pra ser servido. E agora, né? Como a gente abriu exclusividade pra vocês, a gente tá ensinando essa receita. E junto com essa receita, a gente tá servindo também. A gente vai colocar aqui pra acompanhar um arroz frito, né? Que vai casar muito bem com essa receita. Conserva de cenourinha. Um nosso tomate. Uma farofa de banana, que ela é agridoce. Casa muito bem aqui. Principalmente com queijo. Você vai perceber no final. E também o feijão tropeiro. Vamos lá, né? Eu tô ansioso pra gente cortar aqui, fatiar essa receita, esse cupim com queijo. Pra descobrir como que tá esse sabor, como que tá essa receita. Vamos lá? Joelso, o que que é isso? Gostoso? É espetacular, gente. Tá macio, tá saboroso e combina realmente com queijo. Detalhe, a gente viu aquele cupim mais gordo, né? Mais gorduroso. A receita não fica tão gordurosa. Não fica porque ele perde tudinho naquele líquido que a gente tava no início lá, da receita. Ele perde todo o líquido. Então, ele fica só a carne praticamente. Essa receita, essa quantidade que a gente ensinou aqui, serve quantas pessoas tranquilamente? Na média de oito pessoas. Um cupim inteiro, né? Um cupim é uma peça grande, inteiro. Serve na média mais ou menos de oito pessoas. Que ela vai dar em torno de dois quilos de cupim. Realmente, viu? Fica muito bom e eu vou continuar aqui comendo porque tá de parabéns, Joelso. Obrigado, viu? Obrigado.